Oi, oi! Bem-vindos a mais um vídeo aqui na New Pen. Esse mês a gente tem aí o dia 8 de março, que é o dia das mulheres. Então o mês inteiro a gente vai estar aqui criando conteúdo sobre esse tema. Hoje eu vou estar desenhando com vocês uma mulher super inspiradora pra mim, que me inspira todos os dias pra continuar desenhando, que é a Beatrix Potter. Vou falar bastante sobre a história dela, o traço dela, quem foi ela, né, aqui nesse vídeo, enquanto eu desenho aí um retrato. E vou estar reproduzindo alguns desenhos aí que ela fazia bastante e que eu particularmente adoro. Ela me inspira demais, por isso escolhi ela aqui neste vídeo pra estar contando pra vocês. Antes mesmo de assistir, comenta aqui embaixo se você já conhecia uma tal de Beatrix Potter ou se vai conhecer agora. E também comenta aqui embaixo uma mulher inspiradora, que você admira muito, que você se inspire aí no seu dia a dia. Ela nasceu dia 28 de julho de 1866, no Reino Unido, e faleceu dia 22 de dezembro de 1943, com 77 anos. Ela e sua família eram bem ricos e privilegiados, por causa de uma herança que eles tinham ganhado do vôo dela. Os seus pais viviam saindo em festas chiques, mas a família inteira gostava muito da natureza. Mas, por causa disso, ela passava pouco tempo com os pais e mais tempo brincando com o seu irmão e junto com os animais que viviam com ela, porque ela tinha muitos pets, né. Ela tinha cachorro, vários morcegos, ouriço e o coelho que era o preferido dela. O coelho se chamava Benjamin e, anos depois, ela foi ter outro coelho chamado Pedro. Ela também adorava desenhar fungos, né, os cogumelos. E aí o trabalho dela começou a ser reconhecido por faculdades que começaram a usar como inspiração para ensinar os alunos. E um belo dia, anos depois, ela foi fazer uma carta em um tom de história, de conto, para dar de presente, né, para enviar para o irmão de uma amiga dela, que era a governanta, né, quem cuidava dela na época que ela era mais pequenininha. Então, essa carta com uma historinha e com os desenhinhos ficou muito famosa. As pessoas que recebiam por ela gostavam muito e incentivaram ela a fazer mais disso, escrever um livro. Então, com o tempo, ela foi, né, escrevendo os livros, ilustrando e publicando. Claro que, no começo, ela não queria pintar os desenhos, porque achava que as impressoras não iriam conseguir fazer com que o desenho dela na aquarela fosse tão bonito quanto era originalmente. Ela fazia apenas os desenhos preto e branco. Então, um cara lá da editora falou para ela, olha, te prometo que vai dar tudo certo, mas eu quero que você pinte, vai ficar bom, confia em mim. Aí ela confiou, confiou e foi pintar lá com a sua aquarela e realmente deu muito certo. Finalmente, todos aqueles anos desenhando os animais que ela tinha, observando a natureza, aprendendo aos pouquinhos e evoluindo, tinha valido muito a pena, né? Vale a pena só pelo hobby, mas agora ela realmente ganhava vida com isso e ganhava muito. tanto que ela conseguiu comprar vários lotes de terra em um local que ela gostava muito, que é no Lake District, que você pode, se você tiver a oportunidade de viajar para lá, e ir lá, porque essa terra que ela comprou, quando ela faleceu, ela deixou para uma organização destinada a preservar lugares de interesse histórico ou de grande beleza cênica na Inglaterra. Ela, quando morreu em 1943, deixou mais de 4 mil acres e 15 fazendas para a National Trust. Para vocês verem como a pessoa era de tão bom coração e com tanta paixão com a natureza, que quando ela teve a oportunidade, ela já investiu no sonho dela, que era morar lá naquela fazenda, ter mais animais ao redor dela que acabaram entrando nas histórias e, principalmente, garantir que a natureza não fosse toda destruída por nós, né? Para construir prédios e tudo mais, porque ela não gostava muito disso. Infelizmente, Beatrix não tem herdeiros, né? Ela não teve filhos. Ela até chegou a se casar, mas eles não chegaram a ter filhos. Mas tenho certeza que o irmão dela pode ter tido filhos e, né, a família está até hoje aqui, com orgulho da mulher que ela foi. Como vocês puderam ver, o traço dela é muito delicado, sempre representando a natureza de forma muito bonita. Eu me identifico com ela, pois também quero zilar e preservar a natureza. Caso você também sinta isso, eu sei que ela vai virar uma grande inspiração para você. Pesquisa o nome dela pela internet que você vai ver os livros à venda e muitas ilustrações encantadoras. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esquece de comentar aqui a sua opinião, contar o que você acha dessa artista e até o próximo vídeo aqui no canal da Nilpem.